Olá, meu nome é Joana Fernandes, eu sou psicóloga aqui do Núcleo de Atenção à Saúde da Unimed. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a depressão e como ela ocorre em diferentes fases da vida. Bom, então a depressão hoje ela é uma patologia comum, porém ainda assim muito séria. Ela acaba interferindo na capacidade do ser humano de trabalhar, de estudar, de executar as atividades do dia a dia, às vezes até atividades bem comuns, como por exemplo tomar banho, comer, dormir, acaba interferindo nessas capacidades. A depressão ela pode acontecer em todas as fases da vida, desde a infância até a velhice. Hoje estima-se que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com a doença. Alguns sintomas que a gente pode considerar como sendo aspectos depressivos são a fraqueza, a irritabilidade, a insônia, a tristeza principalmente, a baixa autoestima. Nas fases da vida, então na infância, a gente já pode considerar alguns aspectos deprimidos, porém eles vêm um pouco revestidos de birra, de um choro sem motivo, de uma dificuldade de socialização junto com as outras crianças. Na adolescência, a gente pode perceber alguns aspectos depressivos, na dificuldade de socialização também, às vezes por ficar muito tempo no quarto, por estar muito tempo no videogame ou com alguns recursos eletrônicos. Na vida adulta, como um cansaço, um estresse exacerbado do trabalho, ou alguma coisa, alguma perda específica, uma sensação de fracasso. E na velhice, a gente pode identificar às vezes pela falta de prazer nas atividades e o sentimento de inutilidade que acontece bastante. Todas essas fases, a gente precisa ficar atento para não considerar como sendo algo normal da idade. Então, por exemplo, na infância existe a birra. Ah, é normal. Não, vamos investigar o que é essa birra, vamos olhar para essa birra, vamos entender por que a criança está com esse excesso. Algumas dicas para evitar a depressão é fazer algumas atividades regularmente, principalmente atividade física, ter uma boa alimentação, bons hábitos alimentares, isso em todas as fases da vida, inclusive lá desde a infância até a velhice, manter esses bons hábitos. Também realizar a meditação sempre que possível, para tornar consciente alguns pensamentos, algumas emoções. Tem um vídeo da Organização Mundial da Saúde que fala um pouco da depressão de uma forma mais lúdica. E podem ajudar vocês também a identificar e ajudar as pessoas que passam por essa doença, que possam ter essa patologia. O nome do vídeo é Eu Tenho um Cachorro Preto e o nome dele é Depressão. Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigada e até a próxima. Eu Tenho um Cachorro Preto e o nome do Teatro.